Marcelo, como um posto pode alavancar suas vendas na pista? Bom, a primeira coisa é ter metas e alvos. Eu comentei com você que eu moro em socorro. Faz um ano que eu bastiço no mesmo posto. Nunca ninguém pediu pra abrir o capô. Em um ano. Em um ano, Marcelo. Por quê? Você sabe ou não? Quer que eu responda? Responda. Provavelmente não tem meta em alvo. O que eles falam sempre pra mim é o seguinte. Eu sou o frentista e vou ser o cliente. Pode ser? Vamos lá? Vamos lá. Ô. Bom? Bom. Não precisa de nada, né? Não, tá tranquilo. Maravilha. Obrigado. Tamo junto. É assim que eu sou atendido lá em socorro. Tem uma cidade próxima de socorro chamada Amparo, que eu vou também pra Amparo. Tem um posto um pouquinho melhor. Eles falam pra mim assim. Na frente tá tudo jóia, né? Tudo jóia. Tudo jóia. Então, Fernando, assim, a primeira coisa, ele não alavanca a venda porque ele não tem metas e alvos. A primeira coisa é isso. Segundo, ele tem que criar um reconhecimento. A partir do momento que eu atinjo uma meta, um alvo, tem que ter um reconhecimento. Não só financeiro. Gosto do financeiro. Acho importante o financeiro. Mas, Fernando, eventualmente, um cumprimento, um parabéns, um churrasco com a galera, uma confraternização. Vale muito também. Um boné. Uma camisa do Palmeiras, gente. Olha que maravilha. Camisa oficial do Verdão, que foi o melhor vendedor. Bom, eu sei que os corintianos são uma loucura, né? Tudo bem. Não, mas estamos junto aqui é Palmeiras. Não, não. Mas nem todo corintiano é bandido, viu? Tem assaltante, traficante, telenatários, tem uma galera grande aí também, tá? Tá certo. Terceiro ponto é capacitação. Primeiro, ter alvos e metas. Segundo, você tem que reconhecer e tem que capacitar. Eu não posso querer que ele faça sem mostrar como fazer. Acho que os três segredos são esses, tá? Você estabelece alvos e metas. Você reconhece as pessoas. Reconhecer pode ser dinheiro. Reconhecer pode ser prêmio avulso também e capacitar. Capacitar faz parte do negócio.